Padre sincero rumão Os passados só fez crescer a devoção Os romeiros do Padre sincero rumão Se a igreja prega perdão Por que não pede a Padre sincero rumão? Chega de indiferença Basta de perseguição O povo meu Padre já é santo Mesmo sem a conformização Padre sincero rumão Pela igreja maltratado Tudo por conta de um milagre Há mais de cem anos passados Só fez crescer a devoção Os romeiros do Padre sincero rumão Em toda casa que tem altar Meu Padre sincero lá está Quem tem boca vai arrumar E quem tem fé o dia chega lá Padre sincero rumão Se reabilitará Padre sincero rumão Se reabilitará Se reabilitará Está seguro que perdão Os romeiros do Padre sincero rumão E quem tem fé o seu termofil And impressão Está seguro E quem tem fé o seu termofil E que quem tem fé o teu ramo E quem tem fé o seu termofil E quem tem fé MP3